Por aí, vocês acham que vai os mesmos times, ou mais ou menos os mesmos times que foi o Major passado? Acho que não, viu? Vai ser insano, garotinho. Quem você acha que vai? Da onde? De qual área? Do Brasil. Ah, Brasil começou o ano agora, tem dois que eu falaria. Tá, quatro, quatro. Se a gente tiver as mesmas quatro, quatro times. Quatro vagas? Quatro vagas. Eu falaria hoje. Hoje. Tá, é Fúria, God Scent, mas tem que falar o que eu acho ou o que eu quero? Não, o que você acha. Se quiser falar o que você quer também, mas o que você acha, análise, né? Aí é Fúria, God Scent, aí vem Dance. Dance. E aí a quarta vaga aí fica mais aberta, né? Aí o coração pode falar mais alto, né? Se Deus quiser, um anti-one aí. O TRK. Mais a zero, zero. Ó, vou te falar.